E aí vem um cara, Birani, e cria o Repik de mão, né cara? Instrumento incrível, incrível. Ele conta que ele partiu do Repnik, dessa estrutura aqui, da escola de samba. Ele tava buscando o instrumento, tentou os tonzinhos da bateria, mas não tava curtindo. Aí um dia parece que tinha um Repnik lá, ele começou a usar. E aí ele fala, cara, que tava tocando e tal, mas o som tava muito preso, porque tem duas peles. Foi quando teve a ideia de tirar uma das peles, o som já começou a reverberar um pouco mais. Só que ainda assim, tem esse aro que machucava os dedos, né? Imagina se tá tocando aqui. Vai machucando os dedos. Foi quando teve a ideia de rebaixar o aro e chegou em algo parecido com o que tá aqui, na mão do Júnior, né? Com o Repik de mão que a gente conhece. Creio que a polegada era maior, devia ser 12 mesmo, ou até um pouco maior. O som ainda era mais folgado, não tinha a tecnologia que tem hoje em dia. Hoje em dia a gente pega o instrumento e ele já tá prontinho pra tocar. É só afinar. Naquela época não, o som era mais frouxo, as peles eram outras, as estruturas de parafusos não tensionavam tanto. Então tudo vai evoluindo, né cara? E o Birani criou um instrumento incrível, criou uma levada incrível assim.